Oi gente, receitinha nova chegando no canal, hoje é dia de cozinha. Hoje eu vou trazer uma receita super rápida, super simples, mas muito saborosa. Um bolo de chocolate, mas de frigideira, com cobertura, hein gente? Mas super rapidinho de fazer. Se você não é inscrito no canal, corre lá, já faz sua inscrição, já ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Não esquece de deixar o seu like pra ajudar o nosso canal, hein gente? Deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês estão achando das receitas. Vamos pra receita? Gente, pro nosso bolo de frigideira, vamos começar misturando os líquidos. Aqui eu vou adicionar meia xícara de leite, dois ovos e 60 ml de óleo. Vamos dar uma misturadinha. A nossa misturinha a gente vai adicionar aqui meia xícara de açúcar. Vamos misturar? Agora a gente vai adicionar três colheres de sopa de cacau em pó. Se você quiser também pode ser chocolate 50%. Aí você adiciona quatro colheres. Aí a proporção muda um pouquinho. É que o cacau, ele tem um gosto mais forte, mais marcante. Por isso a quantidade é menor. Agora a gente vai adicionar uma xícara de farinha de trigo. Misturar. E por último a gente vai adicionar o nosso fermento. Uma colher de chá. Gente, aqui eu tenho uma frigideira antiaderente que eu passei só óleo nela. Só um fiozinho de óleo e esparramei nada mais. Aí eu deixei ele aquecendo. Agora nós vamos virar a nossa mistura aqui. E vamos deixar o fogo mínimo do nosso fogão. Essa mistura, o nosso bolo vai ficar por mais ou menos sete minutinhos. Em fogo bem baixinho. Prontinho. Aí agora a gente vai tampar a frigideira. E vai deixar aqui por sete minutinhos. Depois que passar os sete minutinhos, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer o teste do palito. Vou colocar o palitinho no nosso bolo de frigideira. Saiu limpinho, nosso bolo tá pronto. Vou esperar meus sete minutinhos e volto com vocês. Gente, acabei de tirar a tampa do nosso bolo de frigideira. Agora eu vou fazer junto com vocês o teste do palito. A gente vai pegar o palitinho, vai enfiar ele até o fundo e vai tirar. Pode ver que ele saiu bem limpinho, gente. Saiu limpinho, o nosso bolo tá assado. Agora vamos fazer a cobertura. Gente, e a cobertura do nosso bolo é tão fácil quanto o nosso bolo de frigideira. A gente vai fazer essa cobertura no micro-ondas. Vamos fazer um brigadeiro pra cobrir o nosso bolo no micro-ondas. Você vai precisar de meia caixa de leite condensado. Meia colher de sopa de manteiga. E duas colheres de sopa de chocolate. Aqui eu tô usando 50%. Mas se você quiser fazer com achocolatado, também funciona super bem. Vamos misturar. Bem misturadinho. Agora a gente vai levar pro micro-ondas por dois minutinhos. Aí eu vou tirar, vou dar uma mexidinha e volto com ele pro micro-ondas por mais dois minutinhos. Mas aí eu vou fazendo aqui pra vocês me acompanharem. Gente, passados os dois minutinhos, eu tirei do micro-ondas. A manteiga já derreteu. E agora eu só vou com uma misturadinha pra evitar que ele queime. Misturar bem. Pra absorver bem a manteiga. Você pode ver que ele já vai tomando consistência de brigadeiro. Pronto. Misturadinho. Mais dois minutinhos no micro-ondas. Gente, mais dois minutinhos que ficou no micro-ondas e o nosso brigadeiro tá pronto. Olha que lindo. Se você quiser ele em ponto de enrolar, também dá, viu gente? É só deixar mais um minutinho que ele fica mais durinho. Mas como eu quero pra cobertura, eu vou deixar ele assim. Porque quando ele esfriar, ele já vai endurecer mais um pouquinho. Agora vamos cobrir o nosso bolo. Agora tudo pronto. Vamos cobrir o nosso bolo. Muita cobertura. E aqui, pra ajudar na decoração, eu vou finalizar ele com um pouquinho de cacau peneirado. Só pra dar um charme. Prontinho. Agora vamos pra melhor parte, que é experimentar. Gente, ele fica super fofinho. Vamos ver? Pra quem gosta de bolo de chocolate, vou falar pra vocês. Vocês vão viciar nesse bolo. É simplesmente delicioso. Hummm. Muito bom mesmo. Gente, não esquece. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Toda semana eu trago uma receita nova. Se você quiser uma dica, ou alguma receita diferente, deixa aqui nos comentários pra mim. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, 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 tchau.